Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário. Nós estamos fazendo agora, nos meses de janeiro e fevereiro, programas especiais, porque alguns advogados, não é que reclamem, mas eles falam aqui, ah, isso eu precisaria ter um programa inteiro para responder essa pergunta. Então, hoje é o dia de responder por inteiro a pergunta que vocês vão receber, tá bem? Então, vocês fiquem ligados aí, porque hoje nós teremos um programa especial e quem vai participar do programa é o doutor Pedro Magri Guterres. Tudo bem, doutor Pedro? Tudo bem, Machado. Obrigado pelo convite. Espero ajudar hoje, esclarecer os aspectos relevantes da jornada de trabalho para os nossos telespectadores, esse que é um tema tão rico e tão importante para o direito do trabalho. Tenho certeza absoluta que será assim. O doutor Pedro já falou que vai falar em jornada do trabalho. E, para começar o programa, eu já vou fazer a primeira pergunta para o doutor Pedro, porque aqui as coisas são assim, são as perguntas, chegam e o convidado tem que responder, ou responde. Doutor Pedro, me diga, por favor, o que é a jornada de trabalho? Pois então, Machado. Não surpreende que tantas sejam as perguntas e as dúvidas da nossa audiência, de todos os trabalhadores do Brasil, a respeito da jornada de trabalho. Pois toda a regulamentação e toda a rotina do direito do trabalho e da prestação de mão de obra empregada no dia a dia, ela gira praticamente em torno de dois pilares, que é a jornada de trabalho e a remuneração. Quase tudo a respeito do direito do trabalho gira em torno desse binômio, que é o que mais importa no direito do trabalho. Por quê? Porque a jornada de trabalho é o tempo pelo qual o empregado se compromete a estar à disposição do empregador. E a remuneração é a contraprestação que ele vai receber por esse tempo que ele permanece à disposição. E esse binômio deve ter sempre um equilíbrio. Jornada e remuneração têm que andar sempre juntos. É muito curioso, Machado, se a gente for falar dos primórdios do direito do trabalho, lá da época da Revolução Industrial, antes de existir mesmo o direito do trabalho, antes de reclamar sobre aumento de salário e outras tantas coisas, uma das primeiras reivindicações dos trabalhadores foi a limitação da jornada de trabalho. Pois quando não ouvia limitação, as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia e isso foi gerando um excesso de problemas de saúde, de acidentes nas fábricas. Então, os empregados começaram a lutar por essa reivindicação para limitar o tempo que eles podiam ficar à disposição dos empregadores. E foi assim que se iniciou a regulamentação do direito do trabalho. Fora da jornada de trabalho, todo ou quase todo, tudo que se trabalha fora dali é considerado hora extra. Sim, com certeza. A jornada de trabalho, ela é pactuada quando o empregado assina o contrato de trabalho ou é estipulado isso, ainda que de forma tácita com o empregador, e aquela jornada, seja diária ou semanal, ela vai ter um limite. Tudo que for trabalhado além daquilo deve ser considerado extra e receber uma remuneração também extraordinária. Doutor Pedro, o que diz a CLT sobre a jornada de trabalho? A regulamentação da jornada de trabalho, ela possui uma previsão na Constituição Federal sobre a jornada estándar, a jornada padrão, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. A CLT repete, reitera esse limite de 8 horas diárias, mas ela também estipula um monte de outras disposições sobre jornada de trabalho, como, por exemplo, a possibilidade da extensão dessas 8 horas diárias em até 2 horas extras por dia. Ela regulamenta outras hipóteses de jornada, como banco de horas, o regime compensatório. Foi incluído na CLT, a partir da reforma de 17, o regime compensatório de 12 por 36, 12 horas trabalhadas por 36 de descanso, que antigamente era previsto apenas na jurisprudência e em algumas convenções coletivas, dando margem para muitas controvérsias. E desde 2017 está na CLT a previsão desse regime compensatório. Ela prevê também algumas hipóteses de jornadas especiais para algumas categorias profissionais, como, por exemplo, o bancário tem uma jornada especial, o professor tem uma jornada especial. E a CLT regula, inclusive, aquelas hipóteses de empregados que estão excluídos do regime de jornada. Por exemplo, os gerentes que exercem cargo de comissão não estão sujeitos a regime de controle de jornada e de regime de limitação de horário. O empregado que exerce uma atividade externa incompatível com o registro dessa jornada também está excluído do regime de controle de jornada. E mais recentemente também foi incluído a possibilidade da pessoa que trabalha por teletrabalho e que cumpre o contrato por tarefa ou por produção, esse também está excluído do regime de jornada. E tudo isso está disposto em inúmeros artigos da CLT de forma sistemática. Eu vou pedir um favor aqui ao doutor Pedro, o seguinte, que ele não se preocupe se eu fizer alguma pergunta aqui que ele já respondeu. Mas é que as perguntas chegam e a gente faz as perguntas para o nosso convidado. E eu nem sempre sei, porque eu sou jornalista, nem sempre sei tudo sobre a jornada de trabalho ou sobre as leis trabalhistas. Então, eu pergunto, doutor Pedro, qual a diferença entre a jornada de trabalho e escala de trabalho? É muito pertinente essa pergunta, é uma dúvida que muitos trabalhadores têm. A jornada de trabalho é aquele tempo estipulado que o empregado vai ficar à disposição do empregador por dia. E a escala de trabalho é quantas vezes na semana ele vai estar à disposição para trabalhar. Então, a jornada de trabalho padrão pode ser de oito horas por dia, trabalhando de oito horas por dia ou de seis horas por dia. E a escala pode ser de cinco dias na semana, de seis dias na semana, de seis por um, de cinco por dois, de quatro por dois. Existem muitas escalas. Então, jornada se refere à carga horária diária. E a escala se refere à quantidade de vezes por semana que o empregado vai estar à disposição do empregador. Elas nem sempre precisam coincidir ou há necessidade de que haja uma jornada de trabalho com o mesmo horário em que a pessoa cumpre a sua escala de trabalho? Não, nem sempre. Muitas vezes, a jornada de trabalho, ela até tem variação da quantidade de horas por dia que o empregado está à disposição, justamente para conseguir fechar a escala. Já que a limitação legal é de oito horas por dia ou 44 semanal, por exemplo, a pessoa pode trabalhar oito horas por dia de segunda a sexta-feira e trabalhar quatro horas no sábado de manhã. Ela fechou 44 horas semanais. Essa é a jornada padrão, a jornada estándar. Mas ela também pode trabalhar em outras jornadas que vão fechar a mesma escala. Uma que é muito utilizada, por exemplo, no ramo da construção civil, a pessoa trabalha oito horas e 48 minutos de segunda a sexta-feira e ela folga no sábado e no domingo. É uma escala de cinco por dois. Quais os tipos de jornadas de trabalho mais verificados na prática, doutor? São muitas as jornadas, as escalas. Por exemplo, hoje em dia, essa jornada estándar de oito horas de segunda a sexta e quatro horas no sábado de manhã, ela está cada vez caindo mais em desuso, não é, Machado? Até porque as atividades empresariais, elas estão muito especializadas. Então, elas estão se adequando muito à especificidade da sua necessidade. E a prestação de serviços tem que acompanhar isso. Então, às vezes, não é interessante para a empresa abrir no sábado. É um dia a mais que ela vai gastar luz, que ela vai pagar vale-transporte, vai pagar alimentação. Então, ela aumenta a jornada do empregado durante a semana de oito para oito e quarenta e oito e folga sábado e domingo. Tem também a jornada de cinco por um, em que os empregados também trabalham sete horas e vinte, cinco dias seguidos, folga um dia e trabalha mais um dia. Dá seis dias de trabalho na semana por sete horas e vinte. Outra jornada muito praticada no ramo da vigilância, no ramo da portaria, no ramo dos hospitais, os técnicos em enfermagem, os enfermeiros, trabalham muito na doze por trinta e seis, que também é chamada um por um. O empregado trabalha um dia e folga um dia, trabalha um dia e folga um dia. Ele trabalha doze horas direto, mas, em compensação, ele trabalha apenas quinze dias no mês. Ele tem uma folga para cada dia trabalhado. Também no ambiente fabril, tem-se observado muito a adoção do banco de horas, que é um outro tipo de jornada. Então, por haver necessidades da produção, às vezes, de acelerar em alguns momentos do ano, ou por alguma demanda específica de algum fornecedor, aumenta a jornada de trabalho naquele período, depois, reduz em outros momentos, dando folgas aos empregados ou reduzindo a jornada de trabalho. Essas são as formas de escalas e de jornada que a gente observa com maior frequência, hoje em dia, na prática do direito de trabalho. Estou falando aqui com o doutor Pedro Magre Guterres. Ele está falando sobre jornada de trabalho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, é só o tempo do doutor Pedro tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de jornada do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Magre Guterres, que é advogado especialista em direito do trabalho e já mostrou aqui que, de jornada de trabalho, eu nem meto meus pitacos aqui no meio, porque o doutor Pedro entende tudo. Mas a gente vai levando, né? Conforme o que for acontecendo, a gente vai perguntando. Doutor Pedro, o que são os regimes compensatórios e quando eles se aplicam? Então, Machado, seguindo no que a gente já vinha explicando aqui para a nossa audiência, o regime compensatório é uma forma de escala de trabalho em que o empregado aumenta o número de horas trabalhadas num dia para folgar em outro ou para ter uma redução da jornada de trabalho em outros dias. São muitos os regimes compensatórios. Costuma-se adotar, se chamar de regimes compensatórios, aqueles em que as folgas compensatórias são concedidas dentro da mesma semana ou dentro do mesmo mês em que o empregado trabalha em excesso de jornada. Como, por exemplo, como a gente falou, da jornada de 12 para 36, o empregado excede as 8 horas diárias previstas na lei em 4 horas por dia, em compensação, ele tem um dia inteiro de descanso no dia seguinte. A outra hipótese que a gente mencionou, das 8 horas e 48 minutos por dia, ele vai trabalhando 48 minutos a mais por dia da semana para ter uma folga dentro da mesma semana, que é o sábado que ele vai folgar. Esse regime, conforme está preconizado na CLT atualmente, após a reforma de 2017, ele pode ser pactuado de forma individual entre o patrão e o empregado. Ele não depende de uma negociação coletiva. Eu tenho uma filha que ela está na praia, mas ela trabalha home office. Então, isso aí já dá uma... Ela pode trabalhar na praia, por isso que ela está trabalhando lá. A minha sogra mora nos fundos e ela está na praia lá sozinha, usando a jornada. E ela tem... Ela fala muito em bancos de horas. Então, eu vou perguntar para o doutor aqui, doutor Pedro. Banco de horas na jornada de trabalho, como funciona? Então, a diferença principal do banco de horas para um regime compensatório padrão, conforme nós estávamos mencionando na pergunta anterior, é que ele não tem uma pré-estipulação do excesso de jornada e nem uma pré-estipulação de quando essas folgas serão compensadas. Ela é imprevisível, ela é mais variável, mais flexível. Então, ao invés de ter uma previsão de que todos os dias eu vou trabalhar ou a minha jornada sempre vai ser de quatro horas a mais e eu vou ter sempre uma folga extra depois, eu posso ter uma jornada padrão, estipulada de oito horas por dia e, de acordo com a necessidade do meu empregador, ele vai me exigindo o cumprimento de horas extras. Um dia ele pede que eu fique 30 minutos a mais, no outro dia ele pede que eu fique quatro horas a mais, no outro dia ele pede que eu trabalhe num dia que eu deveria estar de folga e isso tudo vai sendo armazenado num banco, como se fosse uma conta corrente. E aí, em contrapartida, o empregador tem que ir concedendo, retribuindo esse trabalho a mais com folgas ou com diminuição da jornada de trabalho no outro dia. Então, vamos supor que o empregado tem 20 horas acumuladas no banco de horas. Aí, um dia o empregador vai liberar ele duas horas mais cedo, no outro dia vai liberar uma hora mais cedo, num dia vai dizer, olha, como pode acontecer com a sua filha, olha, fica três dias em casa. Aí a pessoa aproveita e vai para a praia, né? Ou vai cumprir suas obrigações. Então, vai abatendo desse banco. Se essa compensação estiver prevista para acontecer em até seis meses, esse banco pode ser adotado também de forma individual, de acordo entre o patrão e o empregador. Agora, se essa compensação for superior a seis meses e até um ano, depende de negociação coletiva, seja por acordo coletivo ou por negociação coletiva. As horas que não forem liquidadas em seis meses, quando a previsão do banco for de seis meses, ou não forem liquidadas em um ano, quando a previsão do banco é de um ano, deverão ser pagas em dinheiro pelo empregador com o acréscimo legal previsto na lei ou na convenção coletiva. A gente falou sobre banco de horas na jornada de trabalho e agora vai falar, não sei se é a mesma coisa ou se muda muito, sobre a hora extra na jornada de trabalho. E a pergunta aqui é como funciona a hora extra, doutor? Pois então, isso também está previsto na Constituição Federal, para ver a importância disso, né, Machado? A Constituição Federal estipula que a jornada extraordinária sempre terá valor maior do que a jornada normal, a jornada pactuada. Tanto para evitar que a jornada extraordinária se torne o ordinário, quanto para remunerar o empregado por aquele trabalho extra que ele executa. E a previsão da CLT é que essa jornada, essa remuneração seja sempre, no mínimo, 50% superior ao da hora normal. Portanto, tanto a pessoa que executa um regime compensatório, quanto a pessoa que cumpre um banco de horas, se essas horas não forem devidamente compensadas, ela vai ter direito à remuneração dessas horas extras a mais. Assim como a pessoa que não trabalha em regime compensatório nenhum e acaba estendendo o horário de trabalho além do que estava previsto. Conforme eu falei, a CLT estipula um mínimo de 50% de adicional para essa hora. Mas existem muitas convenções coletivas de categorias profissionais específicas que estipulam até adicionais superiores a isso. Algumas convenções estipulam um adicional de 60%, por exemplo. E outras estipulam que será de 50%, conforme está previsto na CLT, até duas horas extraordinárias. E que se ultrapassar duas horas, passa a ter um adicional de 100%. Porque daí já passada a décima hora trabalhada no dia, é algo realmente mais penoso e que demanda uma remuneração maior. Assim como acontece também com as horas noturnas. Quem trabalha em horário noturno, a partir das 10 horas da noite até as 5 da manhã, recebe também um adicional de, no mínimo, 20% sobre a hora trabalhada. Doutor Pedro, qual é o intervalo mínimo, se é que ele existe, entre uma jornada de trabalho e outra? Sim. Também, visando o descanso, a reparação energética e física do empregado, como todas as outras disposições a respeito da jornada de trabalho, tem esse desiderato, esse objetivo principal, a CLT estipula que entre uma jornada de trabalho e outra, deve haver um intervalo mínimo de 11 horas. 11 horas? Caso esse intervalo não seja respeitado, as horas suprimidas desse intervalo devem ser remuneradas como horas extras também. Puxa vida! Qual o intervalo mínimo durante a jornada de trabalho, doutor? Então, além desse intervalo entre cada jornada de trabalho, também existe uma previsão da jornada, do intervalo dentro da jornada de trabalho. O intervalo que a gente chama de intervalo intra-jornada. A CLT prevê que não precisa de intervalo quem trabalha até 4 horas diárias. Quem trabalha até 6 horas diárias, o intervalo mínimo é de 15 minutos. E para quem trabalha mais do que 6 horas diárias, o intervalo mínimo é de 1 hora. A CLT, a partir de 2017, também colocou uma previsãozinha de poder reduzir esse intervalo mínimo de 1 hora para 30 minutos, mas é através de convenção coletiva ou de negociação coletiva de trabalho. Aí tem que constar na coleção, na, como é que é? Na convenção coletiva ou no acordo coletivo. São coisas diferentes, mas que possuem a mesma natureza, que é a negociação com o auxílio da entidade sindical. Ah, então está bom. Quantos dias se pode trabalhar entre uma folga e outra, doutor? Tem esse tempo também? Tem, sim. Isso também está na lei. E a lei estabelece que deve haver, no mínimo, uma folga por semana. E que essa folga deve ser preferencialmente aos domingos. Veja, a lei, nesse caso, ela não foi tão clara como deveria. Ela fala preferencialmente, não obrigatoriamente. Mas há um consenso de que é muito importante que essa folga seja respeitada aos domingos. Até para fins sociais, para que a pessoa possa ficar com a família, possa ir na igreja ou aquilo que ela tem vontade de fazer. Então, se a empresa funciona aos domingos, é adequado que ela estabeleça um regime de revezamento, para que todos os seus funcionários tenham uma folga ao domingo, pelo menos duas vezes ao mês, ou uma vez ao mês, essa folguinha ao domingo. Mas deve sempre ser observada uma folga por semana. Não dá para trabalhar sete dias direto. Me diga uma coisa, doutor Pedro. Qual é a importância de controlar a jornada de trabalho? Ah, é muito importante. O controle da jornada de trabalho, ele é obrigado, obrigatório para empresas ou empregadoras que possuem mais de 20 empregados. Quem tem menos de 20 não é obrigado a fazer o controle escrito da jornada de trabalho. Porém, no meu entendimento, o empregador sempre ganha por fazer o controle da jornada de trabalho. E é importante que esse controle, ele seja eficaz e verdadeiro. que ele corresponda ao que efetivamente acontece na jornada de trabalho. Pois, por exemplo, assim como o controle da jornada de trabalho serve para o empregado, para que ele possa exigir do empregador o pagamento de horas a mais que ele cumpriu, o controle também é importante para o empregador, para verificar quando o empregado faltou, quando ele chegou atrasado, para fazer o desconto das horas que ele não trabalhou, e até, eventualmente, para fazer uma prova de uma ausência no trabalho ou para fazer uma prova de atrasos reiterados que podem ser já uma justa causa. Então, ter o controle sobre a informação, eu entendo que é muito importante para a execução do contrato de trabalho. E o doutor Pedro chegou aqui e falou comigo lá na sala que não sabia se não ia consumir o tempo todo antes de fazer todas as perguntas. Tem muitas perguntas aqui que o doutor Pedro fica para nos responder numa próxima data, porque o nosso programa está chegando ao final, doutor. Muito obrigado, Machado. Foi uma satisfação enorme participar do teu programa e espero ter esclarecido para a nossa audiência um pouco dos aspectos e das nuances da jornada de trabalho. Falamos aqui com o doutor Pedro Magri Guterres, que falou sobre jornada de trabalho. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa tarde e até lá. Tchau. 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 Tchau.